Fala rapaziada, beleza? Olha o It aí O pessoal queria saber a mexida dele A mexida do It começou na muda Ele fez a muda com a fêmea E desde então eu não separei os dois Depois da muda eles foram para o gaiolão de 1,20m Com essa gaiola do lado, tá? Com os dois passadores abertos Ele ficava assim na gaiola e no voador de 1,20m Ficou até domingo Eu não sei ao certo quantos meses eu deixei os dois no voador Mas desde que saiu de muda ele foi para o voador para se exercitar Aí uma semana antes de puxar ele na roda Que foi domingo agora que passou Eu coloquei só nessa gaiolinha Já não vai ficar mais no voador de 1,20m Coloquei ele nessa gaiolinha durante uma semana Antes da roda Ficou aí com a fêmea Na quarta-feira eu coloquei a capa E deixei só uma portinha aberta Eu vou estar depois mostrando para vocês Quando eu for fazer Só a portinha aberta de cima Então ele ficou com uma visão mais ou menos aqui assim De um palmo, esse lado aqui aberto O resto todinho fechado Só para a entrada de ar De quarta a domingo Encapado E se encapei na roda Coloquei ele na gaiola de torneio E puxei Não pus para descarregar Ficou a semana inteira com a fêmea Antes eu soltava ele na quarta-feira Colocava ele na galinha de torneio E deixava ele descarregar na quarta Essa semana que eu levei ele para o torneio eu não fiz Ficou a semana toda na fêmea E vai ser a mesma coisa Agora o que eu vou fazer Hoje Desde segunda-feira Está esse aqui Eu pus um pano Cobrindo a lateral E esse lado aqui Para quando eles quiserem dormir Eles vão lá para o lado escuro E vai ficar assim Até quarta Na quarta Eu coloco a capa de novo E só desencapo Na hora do torneio A cida dele é simples E lembrando Para quem quiser colocar essa mexida de 24 horas Tem um vídeo que eu já fiz Explicando como você começar A mexida de 24 horas Por quê? Porque tem pássaro macho Que vai bater na fêmea Ou tem fêmea que fica batendo no macho E não deixa o macho comer É a mesma coisa o macho Fica batendo na fêmea E não deixa a fêmea se alimentar Isso é ruim Então antes de você colocar assim juntos Pode ver Ela está voando para um lado e para o outro Ele está tranquilo Ele já tem costume os dois Eles não brigam Não perturba o outro Então eu vou estar deixando o link aí na descrição E no comentário Do vídeo Para você começar a fazer a mexida 24 horas Para fazer o costume dos pássaros E é isso aí A mexida dele é simples E vou continuar fazendo essa mexida aí Para ver o que vai acontecer Primeira puxada Já veio bem Quem acompanha o canal sabe que Ano passado foi complicado Para tentar acertar ele Consegui mais ou menos acertar Fazer ele finalizar Agora é torcer para fazer ele passar dos 100 Que ontem Ontem Desculpa No domingo Ele Cantou a roda Bem O pessoal falava Porque eu não enxerguei Mas quando ele foi para a roda de fora Eu vi Ele estava cantando bem E Ele começou a comer Estava fazendo igual O sagate Brincando com a comida Então ele perdeu muito tempo comendo Já não vou colocar Cadê aqui Essa unha Para ele Porque o sagate não pegava Mas ele não saiu da unha Então não vou colocar Só vou deixar a ração estrusada mesmo lá No pote de cima E um pepino E torcer para cantar bem Cantou bem na roda de dentro Coisa que ele nunca fez Mas eu fiz de propósito Eu falei Eu vou colocar na roda de dentro Por quê? Porque eu sei que eu mexer na estaca Então mexeram A roda estava grande Aí mexeram Uma vez para fechar Depois Beleza Aí foram Mexeram de novo Porque Saiu outros pássaros lá Teve um que correu O cara teve que tirar Fechou de novo E depois mexeram pela terceira vez Para ele ir para fora Para a roda de fora Então Foi bom Foi o que eu queria Não ia nem chegar Ele Deixar ele até os 15 Se ele não estivesse cantando Mas como cantou bem Eu falei Pô Não está sentindo Vou deixar A primeira puxada dele Então Deu resultado Deixar fazer a muda junto Muitos me criticaram Me xingaram Falando que eu Era um bobo Bobo E modo de falar Porque falaram coisa pior Que deixar o pássaro mudar com a fêmea Mas eu sei o que eu tenho O it Eu sei que eu podia deixar mudar com a fêmea O sagate Eu não posso Como eu já disse em vários vídeos Então a gente tem que conhecer os pássaros Que tem Não é qualquer pássaro Que pode mudar com a fêmea O it É bem casado com a fêmea dele Nenhum perturba o outro Então por isso eu fiz isso O sagate eu nunca faria Entendeu? Então Antes de fazer Você tem que conhecer o seu pássaro Não adianta me perguntar Eu posso fazer com o meu? Eu não sei Eu não conheço o seu pássaro Eu não sei como ele age junto com a fêmea Entendeu? Não tem como eu te dar uma certeza O que eu posso falar é Se você quiser fazer a mexida de 24 horas Eu vou deixar o link na descrição E no comentário Como eu disse Você tenta fazer E vê se dá certo para o seu Quando coloca nessa mexida Você sempre tem que estar de olho Olha como fica os dois Por mais que ela fique para um lado ou para o outro Se ele quiser descer para comer Beber água Ele vai tranquilo Mesmo ela voando para o lado ou para o outro Agora Coloca o teu só como teste Assim E fica olhando Quando a fêmea voa O macho vai ficar para o lado ou para o outro Que nem louco Já não é legal colocar ele 24 horas Porque ele não vai conseguir comer Tem que fazer uma mexidinha antes E deixar assim Que aí não estressa o pássaro Quem quiser acompanhar aí E tem curiosidade Dá uma olhada aí na descrição E no comentário abaixo É isso aí Valeu rapaziada Fiquem todos com Deus E bora puxar domingo E bora puxar domingo